Olá, bonitos e bonitas! Aqui é a professora Luana Yensen e hoje nós vamos adentrar no mundo da língua portuguesa. O conteúdo de hoje é Encontros Vocálicos, mas antes de nós definirmos quais são eles, vamos relembrar afinal o que é um encontro vocálico. Vejam só, encontro vocálico, encontro entre vogais ou semivogais, então são sons vocálicos que podem estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Vejam só a palavra leite, pronunciem agora devagar, leite. Na primeira sílaba nós temos o e e o i na mesma sílaba, então isso se configura como encontro vocálico. Nesse caso o e tem o som mais forte, nós vamos chamar de vogal e já o i que sai o som mais fraco, nós vamos chamar de semivogal, por isso encontro vocálico. Quais são eles então? Vamos ao primeiro caso, é o ditongo. Vejam que fácil, tem o di no início da palavra que já representa dois, então significa que são dois sons vocálicos na mesma sílaba. Vejam a palavra manaus, fazendo a separação silábica, manaus. Nós temos na segunda sílaba o a e o u na mesma sílaba. Um som mais forte que é o a, o som mais fraco que é o u, então um ditongo por estarem na mesma sílaba. Já o segundo caso, tritongo. Vamos analisar a palavra paraguai. Vejam que são três sílabas e na última sílaba guai, pronunciando devagar, nós temos três sons vocálicos. Agora nós teremos duas semivogais e uma vogal. Percebam que o a sempre sai mais forte e já o u e o i um som mais fraco. Vamos repetir? Paraguai. Então, por serem três sons na mesma sílaba, tritongo. E o terceiro caso, veja que interessante agora, nós também chamamos de encontro vocálico porque são dois sons vocálicos, mas a diferença é que esses sons ficarão em sílabas separadas. Veja que interessante, i, a, to. A própria palavra i, a, to, para vocês nunca esquecerem, já é um exemplo de i, a, to. Vamos pronunciar devagar novamente? I, a, to. Vejam que o i fica em uma sílaba e o a fica em outra sílaba. Por isso, agora, os dois sons são fortes, são vogais. Vamos mais um exemplo? A palavra i, a, ra. A palavra i, a, ra. Percebam que o i fica em uma sílaba e o a em outra sílaba. Dois sons fortes, duas vogais, por isso o hiato. Vamos recapitular, então? Encontros vocálicos. São encontros de sons vocálicos. Ditongo e tritongo ficam na mesma sílaba. E já o hiato ficam em sílabas separadas, por isso os dois sons fortes. Certo? Até a próxima!